Vai pra bola o Beraldo, autorizado, bateu na trave! Soltou um foguete, a bola explodiu no travessão no chute do Pedro Beraldo. Assustou ali o goleiro André Deco, olha o troco, o chute cruzado, a tentativa do Rony, a bola ficando pelo meio! GOOOOOOOL do Cascavel! Gol, Humberto, camisa número 23, oportunista, aproveitando a falha da defesa, depois de uma pancada no travessão em favor do Foz, a bola voltou no contra-ataque, o Rony brigou, disputou. Você tá vendo de novo, a bola sobrou pro Humberto que empurrou pro fundo do gol, fez e foi pra festa! Abre o placar o time do Cascavel, Humberto, camisa número 23, 1 a 0, choco! Carlão, com o Pintinho, de novo Carlão, Carlão soltou a bomba nas mãos do João Paulo, saiu jogando por ali, a recuperação do Alexandre Pintinho, 3 contra 2, o toque vai sair, o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Cascavel, Eduardo Jabá, camisa número 11! Aproveitando o fator numérico, a equipe de Cascavel entrou tabelando na roubada de bola, Alexandre Pintinho abriu na esquerda, o passe saiu do Biel, e o camisa número 11, Eduardo Jabá, chegou pra bater de perna esquerda pro fundo do gol! Você tá vendo de novo, ele fez e foi pra festa, 2 pro Cascavel, 0 pra equipe do Foz Cataratas, olha a furada de bola, rapaz, por pouco não perde os tênis, vem descendo no contra-golpe, tá sem goleiro, olha a chance, Carlão, tocou, Pintinho! GOOOOOOOL do Cascavel Futsal! Alexandre Pintinho, camisa número 20, numa jogada muito bem trabalhada pelo time de Cascavel, que se aproveitou da falha do Pierre, saiu jogando com tranquilidade, Zequinha tocando pra Carlão, Carlão tocando pra Alexandre Pintinho, Alexandre Pintinho pro fundo da rede, você tá revendo nessa imagem maravilhosa da microcâmera, ele fez e foi pra festa, 3 a 0 pra equipe do Cascavel, praticamente encerrando a partida e garantindo os 3 pontos, Choco!